Bolsonaro, ele é aclamado por onde passa. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos Bolsonaro presidente do Brasil! Ele não tem medo de falar a verdade. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, se ir curvar, a maioria. Acabou. Ele não suporta o movimento dos sem-terras. Para ele, eles têm que trabalhar para ter o que produzir. Vocês sabem o que eu penso e o que eu acho que deve ser feito com pessoas que praticam atos como esse. Devem ser enquadrados, sim, repito, como terroristas. Invadem, depredam, tocam fogo, abatem animais, fazem barbaridade. E para a legislação brasileira, o ato praticado por esse tipo de gente, nada mais é do que uma ação social. Isso vai ter que mudar. Atos praticados por gente do MST, não será enquadrado como movimento social, não. Serão enquadrados como terroristas. Ele não tem dó de bandido. E bandido é na cadeia. E sem muitas regalias. Defesa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver num spa em vida boa. Bolsonaro defende o militarismo. E vê esta como solução para resolver o problema das escolas do Brasil. Em alguns colégios públicos estaduais do Amazonas e Goiás, botaram um coronel como diretor. E alguns militares para administrar. O colégio, a nota dos alunos foi lá para cima. E era um colégio em regiões violentas. A molecada é revistada periodicamente, canto e nacional. Tem aula de educação moral e cívica. Chama a professora de senhora e não de tia. Se levanta quando o professor entra na sala de aula. Então são pessoas que têm noções fortes de disciplina e hierarquia. O que falta nas escolas do Brasil. Caso eu fosse presidente da república, eu convidaria para o MEC um general que tivesse comandado um colégio militar pelo Brasil. Em Pontes e Laceda chegou também esta febre Bolsonaro. E agora começa a ter cartazes por Pontes e Laceda. Este é bem na entrada da cidade. As pessoas que passam pela BR-174 vão ver. Contra a corrupção, Bolsonaro é a solução. Apoio especial do grupo de Pontes Lacedense que quer ver a mudança.